Olá, lindos! Hoje a nossa aula é de matemática e nós iremos estudar sobre o nosso dinheiro, os tipos de dinheiro que a gente usa aqui no Brasil, certo? Bom, meus amores, aqui nós temos as moedas, as cédulas, que são dinheiro de papel, essa é a nova cédula de R$ 200,00 e aqui temos os tipos de cédulas e de moedas que temos no Brasil. Bom, meus amores, agora a gente vai para a atividade. Abra o livro de matemática na página 118, que diz assim, nosso dinheiro. O nosso dinheiro circula em cédulas e moedas. Observe cada grupo de cédulas abaixo. Qual apresenta o menor valor? Tem a cédula de R$ 10,00, a de R$ 5,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e a de R$ 100,00. Qual dessas apresenta o menor valor? Isso vai circular, certo? Próxima. Das moedas abaixo, qual representa o maior valor? É a moeda de R$ 1,00, circule, meus amores. Bom, agora, depois que a gente já viu os tipos de cédulas e de moedas, nós iremos observar como é que se escreve o valor do dinheiro. A tia vai colocar aqui ao lado o exemplo. Sempre que você for escrever R$ 5,00, você tem que colocar o R, o S, cifrão. O número da cédula, que é se for R$ 5,00, vou colocar o número 5,00. Não esqueça, é assim que a gente escreve o dinheiro, tá bom, meus amores? Agora, vamos lá. Ligue cada produto com a cédula. As cédulas de valor igual. Essa camisa custa R$ 20,00. Onde é que está o R$ 20,00? O R$ 20,00 pode ser duas cédulas de R$ 10,00 e pode ser também uma cédula de R$ 20,00. R$ 10,00 mais R$ 10,00 é igual a R$ 20,00. Então, você vai ligar. Próximo, é o boné. O boné custa quanto? O boné custa R$ 10,00. Então, você vai ligar o boné até os R$ 10,00. E por último, o chaveiro. Ele custa R$ 5,00. Você vai ligar o chaveirinho até a cédula de R$ 5,00. Vamos lá para a página R$ 119,00. Observe a tabela de preços de alguns lanchos de uma lanchonete. A água custa R$ 1,00. O picolé custa R$ 2,00. E o sorvete custa R$ 5,00. Quantos reais são necessários para comprar? Um sorvete e uma água. Você vai fazer o quê? Vai somar. Tia, a água é R$ 1,00. Então, o sorvete é R$ 5,00. Então, você vai colocar R$ 5,00 de sorvete. Você vai colocar R$ 5,00 mais R$ 1,00 da água. E vai contar nos dedinhos. R$ 5,00 do sorvete, R$ 5,00 do sorvete e um da água. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, para comprar os dois, eu preciso de R$ 6,00. Então, você vai colocar aqui dentro do palinho do jeito que está aqui, certo? Do jeito que está aqui. Agora, o próximo. Quantos reais são necessários para comprar um picolé e uma água? O picolé custa R$ 2,00 e a água custa R$ 1,00. Então, você vai contar R$ 2,00 do picolé e R$ 1,00 da água. Um, dois, três. R$ 3,00 eu preciso. Você vai botar, certo? O jeito que está aqui não pagando. Por último, qual é a compra mais cara? Qual dos dois saiu mais caro para você? Foi o sorvete e a água, né? Que deu R$ 6,00. Então, saiu mais caro. Você vai marcar o X dentro do ciclo, tá bom? Agora, nós iremos para a página 120. A última atividade sobre o dia, tá bom? Faça a estimativa e circule. Tem dois grupos aí. O grupo do mais caro e o grupo do mais barato. Vamos lá. Qual desses três é o mais caro? É o carro? É a televisão? Ou o computador? Mais caro, que custa mais dinheiro? É o carro, né, meus amores? Então, circule o carro. Lá embaixo tem outro quadrinho, que tem o desenho de uma bicicleta, de uma bola e de uma televisão. Qual dos três é o mais barato? O que é mais barato? É a bola, né? Você vai circular. Vê que tá aqui. Bom? Bom, meninas, por hoje é só. Beijo no coração.